E agora tá tão distante em outra linha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Tome comigo! Como se eu fosse flor, você me chega Ai, 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 ai Como se eu fosse flor, você me rega E nesse é que eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me chega Você me chega Como se eu fosse flor, você me rega E nesse é que eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz o amor é lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém Um é que me dá saudades de quem me beijou E agora tá tão distante em outra linha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Tome comigo! Que a lua que traz o meu pé Tome comigo! Com eu passe aqui MeuIA ENTRE Como se eu fosse flor, você me chega E nesse é que eu vou a noite inteira Tome m梢 Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me chega Como se eu fosse flor, você me rega E nesse é que eu vou, a noite inteira Que maravilha, porque morrer do amor é brincadeira Como é que se aposentou, você me cheia Como é que se aposentou, você me engana